Canal Allan Kardec TV, esclarecimentos oportunos, como evocar os espíritos, com a palavra o senhor Milton Filipelli. Vejamos o que ele vai dizer a respeito. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho, sempre dispostos com alegria, porque estamos vendo o resultado. Muitas pessoas nos procuram, mandam mensagens, reforçando inclusive o ânimo para que possamos realizar esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade, ensaudando a todos, quero desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. O senhor Milton, nós fizemos recentemente um programa por solicitação de uma pessoa, que ele dizia mais ou menos que muitas casas espíritas, elas não têm o chamado trabalho de desobsessão. E uma outra pessoa nos encaminhou, porque nós fizemos lá no YouTube, no nosso canal Allan Kardec TV, um programa sobre evocações. Ah, o que diz Kardec, né? Ah, desculpa, é o programa O Que Diz Kardec no nosso canal lá no YouTube. E nós fizemos um programa de evocações e falamos uma série de coisas. E ela falou, poxa, mas Kardec fazia, você falou que centros espíritos não fazem desobsessão. Kardec fazia evocação de espíritos e eu não ouço falar de evocação. E tem muita gente que é contrário, inclusive, já ouvi falar, médios famosos aí que são contrários à evocação. Por falar em médios famosos que são contrários, além do espírito Emmanuel no livro Consolador, que dá uma opinião nesse livro, uma opinião contrária à orientação de Allan Kardec, mais recentemente eu vi que o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele também dá a sua opinião contrariando a orientação de Allan Kardec. É, ela está pedindo para a gente esclarecer essa questão, né, porque Kardec só trabalhou com evocação. Tem um monte de gente que diz que não é para fazer evocação. Não sei, Moisés também falava, proibiu, né, evocar os espíritos, também tem uma história. O motivo é outro, né? O motivo é outro. Então, mas, é, por que que tem gente que fala que não deve se evocar em espíritos? Mas, muito bem, você está fazendo uma colocação desse assunto de uma maneira muito apropriada. E eu vou explicar por quê. Porque os centros espíritas têm conversas com os espíritos, inclusive, sofredores. Têm muitas conversas. Tem pessoas que dizem assim, dá para você levar o nome de meu pai que já desencarnou, minha mãe que já desencarnou, irmão, tio, qualquer parente, pedindo ajuda espírita. Claro, nós fazemos isso com muita alegria, porque significa que a pessoa está, em primeiro lugar, respeitando essa possibilidade que existe e também mostrando, testemunhando que ama o seu ente querido. Ora, quando nós levamos isso para o centro espírita, quase sempre nós fazemos isso nas reuniões de tratamento dos espíritos sofredores. Eu estou usando o linguajar antigo, eu sei que modernamente tem pessoas que preferem outro linguajar, mas eu estou me referindo ao jeito que a gente usa sempre já, já há muito tempo. E o que nós fazemos na reunião? Falar, vamos pedir agora para essas pessoas, esses espíritos que desencanaram, e se quiserem se pronunciar, isso é um chamamento, isso é uma evocação. E sabem, meus amigos, milhares de centros espíritas fazem isso no Brasil. É claro que não estamos nos referindo à reunião de tratamento da obsessão, não estamos nos referindo a isso, já fizemos um programa especialmente para isso, mas é um tipo de chamamento, de evocar, existem evocar e invocar. O evocar é você chamar, agora, invocar é você trazer um certo conceito de autoridade, é diferente. É interessante o Sr. Milton fazer essa distinção entre evocar e invocar, eu não quero fazê-la aqui para não me alongar, tem um vídeo já no canal a respeito disso, vou colocar aqui na descrição para que vocês deem uma olhada depois. Quanto a essa ideia de que a evocação acontece, mesmo que as pessoas não saibam muito bem, porque pensam no seu parente, pensam no espírito, portanto isso seria uma espécie de chamamento, e de fato é. Vejamos, esse entendimento, ele até se encontra, de certa forma, por exemplo, no movimento espírita brasileiro, se a gente pegar aqui as colocações do Sr. Jacob São Trovão, quando ele vai explicar a evocação, ele vai dizer, não, mas a evocação, ela já acontece exatamente através da prece, através desse pensamento que nós dirigimos. É uma maneira que se tem de dizer que a evocação acontece, mas vejamos, quando se fala de evocação em Allan Kardec, a gente tem que entender que a evocação, ela encontra-se inserida numa maneira de fazer espiritismo, de praticar o espiritismo, numa postura, na forma de lidar com os espíritos. E aí a gente observa, inclusive, dentro desse entendimento, o Espírito Emmanuel, por exemplo, lá no livro Consolador, ele faz um desdobramento dessa ideia, colocando como sendo uma evocação direta. Essa diferença entre evocação direta e indireta não é algo que a gente vai encontrar em Allan Kardec, porque quando ele fala de evocação e quando ele ensina a evocação, e quando os espíritas praticam a evocação, é daquela forma, chamando os espíritos, entendendo que essa é uma postura, de maneira que nós nos valemos do meio de comunicação à disposição para contar com a comunicação daquele espírito em particular. Então a evocação, ela parte de uma postura que quase sempre está inserida no contexto dos estudos, que encontra especial aplicação no contexto dos estudos, mas não somente porque nós sabemos que Allan Kardec vai também nos mostrar a utilidade das evocações particulares, ou seja, das evocações dirigidas às pessoas que nos são íntimas, que de alguma forma têm uma relação pessoal conosco. Voltemos ao vídeo. Bem disso que, se estudou direito, sabe disso. Então o que nós queremos é mostrar o chamamento, é porque existe uma impropriedade no Brasil, coelho, a respeito desse assunto, porque está ainda fixado na lembrança das pessoas, dos dirigentes espíritas, o que disseram dois espíritos a respeito dessa matéria, não recomendando a evocação. Mas houve um engano desses espíritos. Mas como eles são muito seguidos, respeitados, acham que eles têm mais autoridade. O senhor Hamilton, bastante gentil, coloca como sendo um engano quando esses espíritos manifestam-se de forma incontestavelmente contrária à orientação de Allan Kardec. Espíritos que, por um outro lado, dizem, sigam Kardec, fiquem com Kardec. Kardec não pode ter, né? Que os espíritos superiores, né? É, que os espíritos superiores não podem ter. Ao contrário. Kardec é muito claro nesse particular, nesse capítulo. Você nem mencionou ele ainda, né? Não, nem mencionei. Que é o capítulo 25. 25, do livro dos médiuns. Do livro dos médiuns. Quando a gente dá a referência aqui, a gente faz isso para que as pessoas depois possam dar uma lidinha, ou estudar o que os espíritos superiores ensinaram. Se o que a gente está falando é condizente com o que os espíritos superiores ensinaram ou não. A gente pode estar se equivocando também. Então, se os espíritos superiores... Eu vou ler aqui, começa a consideração em gerais. Tem lá o iniciozinho, chama das evocações, o capítulo. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvirem ao nosso chamado. Quer dizer, pela evocação. Precisa... Não precisaria, né? Precisa falar mais alguma coisa? Não, não precisaria. Mas como a maioria acha que o que um espírito deu de... O que ele acha, o que um espírito falou, o que ele pensa sobre isso, é a diferença do que os espíritos superiores dizem. Então, você vê que é o contrário. Então, será que... Não podem os dois ser verdadeiros. Seria com a razão. Então, se isto aqui é espiritismo, o que esse outro espírito falou não pode ser espiritismo. É, não. E o que esses muitos... E por falta de prática da evocação, ninguém ousou perguntar ao espírito por que ele foi o contrário a Kardec. Então, vejamos. Em adotando a orientação de Allan Kardec, o método seria seguido daquilo que nós podemos chamar muito bem de kardecismo, para pegar o espírito e dizer... Opa, peraí. Ele está dizendo algo aqui que se choca com a experiência, com o estudo, com o trabalho de Kardec. Senhor espírito, por favor, venha à nossa reunião. Então, se faz a evocação com esse objetivo. E, a partir disso, a gente tem a oportunidade de estudar com o espírito. Então, vejamos a utilidade que a evocação tem no âmbito dos estudos, uma vez, que ela proporciona essa dinâmica que nos tira de uma passividade em relação àquilo que os espíritos dizem, ao ponto de poder confrontá-los. Ou seja, de oferecer a contradita em cima daquelas opiniões que eles manifestam. Então, não se fez isso em relação a esse espírito. E a opinião dele, ela estabeleceu uma mentalidade contrária à orientação de Allan Kardec, ao ponto de, ao se fazer a leitura desse capítulo, como nós observamos já naqueles estudos do Sr. Jacob São Trovão, a leitura é feita, mas ela é o tempo todo conformada a uma mentalidade para dizer que não é mais assim. Então, isso é coisa do passado e todos aqueles argumentos que a gente conhece sempre no entendimento de que a gente não faça isso, etc. Os médios falam sobre não evocar, não tem nenhuma relação com o espiritismo. Então, eles estão falando de algo que não é espiritismo. É interessante, ele fala, não tem relação com o espiritismo. E aí a gente entende o porquê do kardecismo. Não tem relação especialmente com o kardecismo, que é essa maneira de fazer espiritismo, de desenvolver a doutrina orientada por kardecismo. Espíritos, ele escreve, sim, devemos evocar os espíritos. E vai fazer, então, a série muito apropriada de considerações, e essas considerações são doutrinárias. Agora, os que dizem, não, não devemos evocar, devem ter suas razões, mas isso não é doutrina espírita. Como nós nos levantamos perante o público, para fazer palestras, com 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000... Ou na internet, né? Ou na internet, que são milhares, nós temos que ter responsabilidade doutrinária. Então, temos que dizer o que diz a doutrina espírita. Por isso que o nosso programa chama-se, lá na internet, o que diz kardec. É isso aí. Você sabe, Milton, muitas dessas pessoas, por não conhecerem a doutrina espírita... Deixa eu fazer aqui um pequeno comentário a respeito da figura do Sr. Milton. Que, como nós estamos vendo aqui, o trabalho também aqui do Coelho, é um trabalho que se dedica e valoriza a obra de Allan Kardec, né? A gente observa algo importante, né? São pessoas, e aqui eu vou me referir mais especialmente ao Sr. Milton, pela idade mais avançada, são pessoas que, se não fosse pela internet, eu, particularmente, não teria tido contato. Vejamos como o movimento espírita brasileiro, ele é muito fechado nos espaços, nas oportunidades de que pessoas como o Sr. Milton tenham uma projeção maior. Maior no sentido do alcance. Alcance esse, como a internet proporciona. Espírita, elas não têm ideia, propriamente, de o que pode ser uma evocação. E lá, no programa, nós falamos. Imagine, quantas pessoas você conhece que gostariam de receber uma psicografia? O que buscam os centros espíritas querendo receber uma psicografia de um ente querido? Mesmo num centro espírita, hein? É, mesmo num centro espírita, e depois não se tornando espírita, recebendo a psicografia e não dando a menor continuidade nos estudos espíritas. Mas, mesmo assim, elas buscam... Milhares. E quantos centros espíritas se propõem a fazer isso? Muitos. Está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque isso chama atenção, né? Doutrinariamente, às vezes, não ajuda muito, mas chama atenção. Então, é importante ressaltar. O que não seria nem necessário, né? Porque, com um pouco de dedicação, de estudo, de seriedade dedicada ao estudo do espiritismo, as pessoas poderiam investir seu tempo, suas reflexões, a fim de elas próprias se descobrirem médiums ou um médium na família e, por conta própria, tomarem essa iniciativa sem criar esse vínculo de dependência com qualquer instituição que seja. A medida que a gente vai ao centro espírita buscando a psicografia desse ente querido, então, a gente, quando está se conduzindo para lá, eu vou lá no centro espírita e eu quero receber a psicografia daquela pessoa que eu muito amo. E a gente não entende? Uma outra questão que a doutrina espírita ensina é com relação ao nosso pensamento. E o pensamento nosso é que vai a essa pessoa, não é da pessoa lá do centro, porque a pessoa não sabe nem quem é. Eu quero receber, por exemplo, uma psicografia da minha avó. Chega lá o nome, Esther Santana Moraes, que era a mãe da minha mãe, por exemplo. Quem é Esther Santana Moraes? Mas eu vou lá pensando, olha, eu quero receber a psicografia da minha avó. Portanto, está chamando. Você está evocando aquele espírito. Então, também é uma bobagem dizer que o telefone só toca de lá para cá. Isso é engano, né? É engano total, né? Inclusive no telefone. Então, quando a gente... Fazer aqui um complemento em cima dessa analogia. Não está acontecendo a evocação. Por quê? A postura ali não é uma postura que visa o controle da situação. Para todos os efeitos, há várias pessoas presentes na reunião manifestando essa mesma intenção. Portanto, querendo que o seu ente querido se comunique. Mas para o médium, para os médiums, para o dirigente da reunião, isso é transparente. Ou seja, eles delegam esse controle aos bons espíritos. Para eles, o que ocorre são manifestações espontâneas. Se esses espíritos vieram até aquela reunião porque o seu ente querido os chamou pelo pensamento, para eles, isso é transparente. Porque a postura é de passividade em relação àquelas comunicações. E aqui, me valendo dessa analogia, a gente pode entender que, de certa forma, os organizadores da reunião funcionam ali como uma central telefônica, portanto, permitindo que algumas ligações aconteçam. Por mais que as pessoas chamem os espíritos, cada qual a partir do seu desejo, da sua vontade de ter a comunicação do seu ente querido, são os responsáveis pela reunião, os responsáveis espirituais, que controlam essas comunicações. E para os dirigentes encarnados, não há qualquer tipo de controle. Para eles, o que há são comunicações espontâneas. É preciso ressaltar aqui essa diferença. Ou seja, a evocação muda a nossa postura em relação aos espíritos. A gente não espera que esse controle seja exercido somente pelos bons espíritos, controle esse ao qual a gente não tem noção de como se dá. Porque nós sabemos que quando a evocação acontece, é preciso sempre consultar os bons espíritos, a fim de saber se ela é possível. Ou seja, a dinâmica, ela muda completamente a nossa postura, não é de passividade. Vai em busca da psicografia, a gente está fazendo uma evocação. As pessoas não entendem nem o que significa isso. E o pior é que há médiuns que falam em nome da doutrina, em congressos e tal, falando que não devem evocar. Isso é doutrina espírita? Não, o espiritismo é o que está ali. Por exemplo, no livro dos médiuns é uma orientação do espiritismo. E aí, isto é espiritismo? Se a pessoa não quiser fazer a evocação, ou entender que não se deva fazê-la, essa pessoa não está aceitando a orientação do espiritismo, está aceitando uma outra orientação. E essa outra orientação pode ser esotérica, mística, ocultista. Menos espírito. Por natureza, menos espírito. E tem uma outra, quer dizer, tudo que está nesse livro, nas obras de Kardec, como são as obras fundamentais, elas são de fundamental importância. Mas tem a outra questão aqui, que eu sempre, não me lembro de enunciar o exato, mas é a que diz assim, o item, espíritos que se podem evocar. Ah, sim. A questão depois está dentro desse capítulo das evocações. Então, espíritos que se podem evocar. Está escrito aqui, textualmente. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala espírita que pertencem. Os bons, como os maus, os que deixaram a vida a pouco, como os que viveram em tempos mais recuados. E segue. Kardec fez essa experiência. E eu também faço, às vezes. Isso que está bem aqui na fraternidade. Kardec, ele evocava espíritos logo depois da desencarnação e evocava espíritos em tempos remotos, muito antigos. E colheu respostas favoráveis nas duas situações. Isto é, ele tinha a presença de espíritos que desencarnaram recentemente, estou falando da época dele, e tem também a presença de espíritos que existiram há muito tempo. Meus amigos, esse é há muito tempo? É há muito tempo, é até duas, três mil anos atrás. Vejam que coisa interessante. E, como o chamamento, ele era com o melhor sentido de comprovar a imortalidade, a vida possível do espírito naquela situação espiritual, ele colheu espavorávelmente o testemunho de espíritos fez o registro, as narrativas e o depoimento dessas criaturas. E isso vale muito, vale muito. No livro O Céu e o Inferno, por exemplo, onde consta lá 67 depoimentos de espíritos, com certeza ele teve ali aqueles que se manifestaram espontaneamente, mas teve também a presença de espíritos evocados. E pela evocação, ele pôde colher experiências muito importantes, tanto que essas experiências valem, como é que se diz, comprovação científica, e ele então publicou isso no livro, e é um livro saboroso de ser lido, porque O Céu e o Inferno, ele é escrito, o plano de trabalho, na primeira parte, para apresentar o que nós chamamos de teologia espírita, nas diversas circunstâncias, e na segunda parte, então, esses testemunhos com as devidas explicações. Então, mas sabe o que é interessante que às vezes lá na nossa página do Facebook, a gente faz publicações de alguns desses, já fizemos, acho que de todos, mas a gente periodicamente vai repetindo para que as pessoas tenham contato. E, lamentavelmente, Milton, muitos leem e dizem assim, ai, que história legal. É, só fica nisso. Pois é, mas a coisa é mais séria, aquilo é um relato de um espírito que Allan Kardec apurou, e aquele relato tem uma razão de ser, ou algumas razões de ser, para estarem colocados no conteúdo do livro Céu e Inferno, para a gente dali extrair conhecimentos, coisas que podem ser importantes para a nossa caminhada, e as pessoas acham que é uma historinha legal. Não é isso, não. Eu testemunho para servir de exemplo, de modelo, pelas circunstâncias, até ligados com a nossa prevenção, com a nossa preparação para depois da desencarnação. Veja como é importante, porque o espiritismo, ao apresentar esses assuntos ligados com a preparação do espírito encarnado para a desencarnação, o espiritismo dá uma oportunidade para as criaturas, pessoas ainda encarnadas, que elas se preparem para o dia da partida. Porque, conforme diz Kardec, nós temos que saber arrumar a mala. Temos que saber arrumar a mala. Ninguém viaja sem essa preparação, não é isso? São as chamadas consequências morais. São as chamadas consequências morais. a partir do contato com os espíritos, a partir da comunicação dos espíritos, nós somos chamados a rever algumas atitudes, a nossa maneira de pensar, de se comportar, porque nesse contato, de certa forma, nós somos impressionados pelo exemplo. E quanto mais próximo o indivíduo de nós, mais impressionante é o exemplo exatamente pela comparação. E é o que nós vamos encontrar no texto utilidade das evocações particulares. Kardec vai apontar exatamente isso. Quando nós nos deparamos com espíritos que nós tínhamos convívio especialmente, espíritos que nós tínhamos ali contato, conhecíamos as manias, o jeito de ser, ao nos depararmos com a sua situação após a morte, ao nos passarem a sua experiência de desencarne e de vida após a morte, isso nos impressiona de uma maneira muito mais impactante. Voltemos ao vídeo. Vocês estão entendendo, não é a mala materialmente falando, porque ninguém deve preparar mala alguma, porque isso vai ficar aqui. O assunto é ligado com a preparação interior, para não ser surpreendido depois do momento da desencarnação. A palavra morte ainda assusta muita gente, não é? Então, o espiritismo matou a morte e fez ressurgir o melhor da vida, no sentido de que é uma sequência natural. Quando nós nos acostumarmos com essa ideia filosófica, porque por enquanto ela é teórica, quando nós acostumarmos, nós entraremos e sairemos desta vida com naturalidade. Tem algumas coisas a mais que eu acho que são de extrema importância, é a gente se preparar para o futuro, mas vivendo o presente de uma forma melhor. a gente esquece que a nossa vida hoje é resultado de experiências no passado e a vida de ninguém aqui hoje é um mar de rosas dos encarnados. Poucas são as pessoas que podem dizer que, olha, minha vida é boa, que não tenha problema nenhum. Se não tivesse problema nenhum, nem encarnado, tá. É verdade. Começa daí. Então, a gente tem que entender primeiro que o objetivo principal da nossa encarnação é ganhar conhecimento e a gente não sabe. A maioria acha que está aqui a passeio. Tem um amigo meu que fala, ah, eu estou aqui a passeio, não vim a serviço. E é o contrário, nosso objetivo principal é ganhar conhecimento. E a doutrina espírita traz todo esse manancial de conhecimento que vai fazer com toda certeza a diferença para a gente no futuro. O problema é que a gente precisa entender o que a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita, vamos falar de novo, estão nas obras fundamentais trazidas por Kardec. Não é romance. O romance é o que o espírito, ele fala o que o espírito acha. É a mesma coisa que uma novela na televisão. Eles fazem aquela, criam um monte de situações para atrair as pessoas. E no romance é a mesma coisa. Você cria um monte de situações para atrair o leitor. Só que assim, aquilo não é verdade. Aquilo é uma situação, é obra de ficção. Se vocês procurarem lá sobre romance espírita, vocês vão ver que o romance espírita é uma obra de ficção. E a gente, às vezes, confunde o romance como sendo o retrato da verdade do mundo espiritual, que não é. Esse é o nosso engano. Então, por falta de não ter o conhecimento doutrinário necessário, a gente se equivoca nessa e na questão, sobretudo, das evocações, que é de fundamental importância para o entendimento nosso da doutrina. Porque Kardec fez uma série deles. Se as casas espíritas se preocupassem realmente em ver se isso que está escrito aqui é verdade, estudariam as obras fundamentais e fariam as evocações. Fala, bom, peraí, vamos chamar. Deixa eu só dar um pequeno complemento, porque muitas vezes o movimento espírita brasileiro passa a ideia de que só Allan Kardec fazia as evocações por estar investido de uma missão especial. Portanto, só ele tinha autoridade para aquilo. Essa é uma falácia, como nós já demonstramos aqui em várias oportunidades. A prática da evocação era uma prática generalizada exatamente porque os espíritas seguiam a orientação de Kardec. Os espíritos aqui vão ver que se isso é verdade ou é mentira. E não criar ilusões de espíritos que vem que fala que come, que bebe, que fuma, que quer fazer sexo, cria uma série de ilusões que não existem. E a gente acha que é verdade porque está escrito no romance. Nós estamos brincando de casinha, realmente está na hora de a gente acordar para a doutrina espírita. A coisa é muito séria para a gente ficar brincando com isso. E sabem por quê, meus amigos? Porque vai restar duas situações. A primeira, a gente deve aprender agora. O melhor é dizer o seguinte, ou aprende agora ou terá que aprender depois. Por quê? Esse depois é quando nós evocarmos para as sessões espíritas ou quando não. E esse depois pode não ser tão agradável como agora a possibilidade. que agora é realmente através do estudo, de uma forma didática, usando os recursos da moderna pedagogia, a gente aprende espiritismo com muita facilidade e aumenta esse volume de conhecimento nosso. Porque depois poderá ser através da reunião que nós chamamos no Centro Espírita. Eu não estou assustando ninguém, né? Acho que não. É chamada reunião para tratamento dos espíritos sofredores. O que vai realmente nos custar ali muito mais. Então agora, conforme eu estava propondo o Antônio Coelho, de uma forma agradável, nós podemos aprender o Espiritismo que nos revela os dois lados da vida. Este lado de encarnado, porque nós estamos encarnados, e o outro lado que é o lado do lado de desencarnados. Conforme diz o Espiritismo, porque o Espiritismo tem uma denominação, o Espiritismo chama de erraticidade, um estado do espírito depois de sair do processo da encarnação. É, encarnado e estado errático. Encarnação e erraticidade são os dois estados que o espírito pode se encontrar. Isso mesmo. Só outro complemento, porque nós já temos um vídeo a respeito disso, esse entendimento relativo ao que é o Espírito errante é um entendimento que só se popularizou em razão de uma errata que não foi reproduzida nos textos de Kardec. Digo, nas edições seguintes dos seus textos, das suas obras. Portanto, o conceito que se popularizou foi esse. Tem vídeo a respeito disso também, vou colocar aqui na descrição. Por falar em vídeo, vocês devem ter notado agora aí que nós temos dois recadinhos, né? Deixe o seu like, ative o sininho. Vou comentar isso porque é importante você curtir o vídeo, se inscrever, etc. O que nós estamos aqui colocando estão aqui nas obras, essas informações todas estão nas obras fundamentais da doutrina. Mas, sabe, Milton, me parece que algumas pessoas gostam de se engarnar ou, por orgulho, muitas vezes, elas não mudam. Preferem ficar acreditando na mentira do que realmente buscar a verdade. E como a gente já falou aqui diversas vezes, o espírito mais perfeito que já esteve aqui no planeta falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o ensino dos espíritos superiores. Essa verdade que a gente quer ou vai continuar marcando o passo? Cabe a cada um, né? Com certeza. Que tenha as leis naturais, que tenha o livre-arbítrio. Isso mesmo. Cada um que escolha o seu caminho. Isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa, seu Milton. Agradecer a atenção generosa de todos desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar, mais uma vez, do nosso canal no YouTube, o Allan Kardec TV. Lá vocês poderão rever todos os nossos programas. Poderão assistir também ao vivo as nossas palestras às quartas-feiras, toda quarta-feira à noite. E podem assistir ao vivo, semana sim, semana não também, o programa que nós fazemos que chama-se O Que Diz Kardec, também com esse mesmo objetivo de divulgação da doutrina. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa. Bom, está aí. Esse vídeo foi uma recomendação, uma sugestão da Luelen. Ela nos mandou pelo Instagram. É isso que nós tínhamos para comentar a respeito do que foi falado aqui. Até uma próxima. Valeu!